Para melhorar a vida das crianças, criança não chora. O Hospital de Zalacata, para fazer esta oferta singela, que é com muito amor que nós estamos a fazer, porque estamos com as nossas crianças. As nossas crianças são o futuro da manhã e hoje estamos aqui para pedir essas nossas mães, para começarem a pensar no planeamento familiar, para fazer o leitamento dos seus filhos para crescerem com saúde, porque só assim podemos ter amanhã crianças com saúde e saudáveis para qualquer adversidade da vida. Atenção para todos, firmes! Sim! Aos vivo ao dia 1 de junho! Esta é a pedra construindo um novo dia! Queremos agradecer aos nossos pais que com muito amor nos trouxeram ao mundo e no dia a dia cuidam de nós com muito carinho. O nosso gesto de solidariedade é direcionado para as crianças da província de Cabo Delgado, que dia e noite sofrem as consequências do terrorismo, da fome, das injustiças e violações dos seus direitos. Igualmente, lembramos-nos de todas as crianças que são vítimas de abuso sexual e do trabalho infantil. Aquelas abrangidas pelas calamidades naturais, tais como as cheias ciclones e pelas doenças endêmicas. Eu sou criança! Eu sou criança! A criança tem direito à proteção, a criança tem direito à alimentação, a criança tem direito à saúde. Obrigada! Manifestar a nossa satisfação e, acima de tudo, chamar a atenção sobre os perigos de algumas ações que acontecem na sociedade que põem e perigam aquilo que é a vida e a saúde das nossas crianças. O Dia Internacional da Criança é um dia que se usa para recordarmos todos aqueles direitos da criança e onde há direito também há deveres. Gostaríamos de apelar a todas as famílias a abandonar as práticas nocivas para que as crianças tenham a possibilidade de crescer de forma saudável, alegre e prontas para enfrentar os desafios da vida na fase adulta, com uma responsabilidade e de maneira independente. A nossa criança apelamos que tenham suficiente coragem de denunciar toda e qualquer tentativa de abuso contra a sua pessoa, o que inclui as uniões prematuras, assédio sexual, abandono na escola e outras formas de abuso ou violência, muitas vezes feito por pessoas de confiança a nível dos locais de residência, nas escolas e noutros locais que acham que podem praticar esses atos nocivos. Queridos meninos, queridas meninas, minhas senhoras e meus senhores, a união prematura é um mal que, a sua consequência, traz em si um impacto negativo na componente de saúde da criança. Queremos recordar que a proteção da criança contra os males sociais é uma obrigação de todos os adultos. Juntos desenvolvemos as amérdias.